E aí, pessoas! Meu nome é Fábio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Astroneer. No episódio de hoje, pessoal, o jogo vai se superar. Vai ter tanto bug que Arthur não vai conseguir jogar. A gente vai perder fanguete, velho. Vai ficar em órbita, velho. Mas a gente vai conseguir ir para a Lua, tá? A gente vai para a Lua para a gente poder tentar ativar o segundo beacon, né? O centro da Lua e um beacon superior para a gente poder viajar entre os planetas sem precisar de foguete. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal? Estamos de volta para mais um gameplay de Lag Nier, esse jogo que não serve para jogar multiplayer. E é isso aí que a gente vai começar esse gameplay, pessoal. Aquele recadinho que você já conhece, beleza, pessoal? Deixa aí seu like, deixa seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim. Porque fazendo isso, você não só ajuda o canal, mas também diz para mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série. Beleza, pessoal? Estamos vindo aqui de volta para a nossa base lá. Eu fui buscar o Arthur, porque ele tinha morrido. Pronto. Então, o Arthur está pilotando aqui. Nós estamos... Quer dizer, está lagando aqui, né? O Arthur está lagando aí. Meu Deus do céu, velho. Sério, velho. Astroneer, se você for comprar, compre para jogar sozinho. Não pense em jogar com seus amigos, não. Tá? Porque é uma desgraça esse jogo. Eu quero saber se a versão de console está lagada desse jeito. Tá. Então... Vamos vir aqui, que eu peguei um monte de coisa que eu odeio, chamado conector. Para levar todos os painéis solares e todos os geradores de volta para a base. Tá? Eu acho que nós já estamos todos conectados agora. Então, pessoal. Nego, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer... Plataforma de... Plataforma de pouso. Nós temos cerâmica? Temos. Já acabei de fazer. Tá. Então, cadê a cerâmica? Na fundição. Aqui. Maravilha. Vou tirar o trator daqui. Estamos fazendo, então, uma plataforma de pouso, tá, pessoal? Que é uma plataforma para a gente colocar os foguetes. Porque eu vou ter que buscar um dos foguetes que ficaram na Lua. Nós temos um motor nesse foguete daqui. Tá? Mas eu vou levar outro, né? Só para... Tem um lá, que provavelmente... No caso, na Estação Espacial. É. Isso. Na Estação Espacial. Porque nesse episódio, a gente vai ter que ir até a Lua. Para poder destravar o planeta e pegar a Volframita. Enquanto isso, vocês dois vão ficar aqui embaixo. Façam, por favor... É... O que é isso? O que é isso? O gerador médio? Um presente para ti. O que é isso? O gerador médio funcionando. Isso gera com o quê? Com... Com carbono. Com carbono? Ah. Ah, eles mudaram. Tá diferente. Legalzinho agora, né? Ok. Nossa primeira pista de pouso tá pronta. Vou botar ela aqui azul. Isso é uma pista de pouso. Meu Deus! Tem outra expansão? Tem. São duas expansões. Então, vou botar aqui longe, então. Meu Deus, velho. Ela foi porque ela forma um lugar da pouso mesmo. Pronto. Ah, ficou bonitão, hein? Massa. Temos que fazer outra, né? O banco, pelo que eu tô vendo, o gerador queima o carbono devagar, né? Ele dura bem mais do que na versão anterior do jogo. Olha, tem tanta energia que ele tá carregando as baterias aí. Legal. Mais energia que isso só quando a gente tiver... A companhia solar acionada. Uhum. Tá, vou botar o outro aqui do lado. Pronto. Perfeito. Perfeito. Tem queimar uma zonagem. Maravilha. Beleza, então. Nós temos resina? Temos. Então, pessoal. Ok, ok. Vamos viajar até a... Tem que ir até o núcleo do planeta primeiro. Não apareceu, não. Não, 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 não. Ok, estamos... É o núcleo. 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 Eu conheço essa música. Eu tenho a maior volta, maluco. Pronto. E agora nós vamos para o núcleo brilhante. A elevação cósmica, cara. Colovar o motor. Oi, oi. Não levei o motor, não. Cadê o foguete ali? Vamos lá. Tate Fokio, vocês pousaram com ele. O motor está inteiro aqui. Não fessura muito. Vamos lá. Entrar na nave. Lançar. Requer combustível. Como assim? Eu estou achando que precisa ficar quebrado. Eu acho que o motor está bugado. Vamos lá. Deixa eu ir buscar outro motor, então. Está junto com o Feito. Um motor sólido, nada mais é que um motor que eles consideram que tem combustível na duas cargas. Agora tem que ir. Vamos vir aqui. Pegar o motor que eu acabo de construir. Botar aqui embaixo. Descompactar. Ok. Entrar na nave. Lançar. Agora funcionou. Realmente bugão, hein? Uhum. Beleza. Conto o vídeo o sinal vermelho aqui no planeta? É, dessa vez eu estou preparado. E a gente já tem as plataformas de pouso, né? Como sinal. Exatamente. Eu tenho que ir para... Silva. Ah, ok. Chegamos. Eu estou vendo... Ah, sinal vermelho. Estou vendo aqui já. Agora... Ah, ok. Vamos pousar aqui. Não sei se ele vai pousar na plataforma de pouso, mas ok. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Aê, pousou, pousou. Space X, maluco. Space X, maluco. Aê. Ok, nós temos um foguete que só dá mais uma saída, né? Dá para ir e vir, acho eu. A gente leva um motor. É, a gente leva mais um motor só para segurança, né? E este aqui? Então, eu acho que este dá... Vamos levar dois só para segurança. Que dá para levar na bolsa, né? Tá, então nós vamos levar dois motores, resina só para segurança. A gente não precisa... Quer dizer, é bom. Não vamos levar o oxigenador. Não, não. Não vamos. Por quê? Porque a gente tem oxigênio perto do... A gente vai levar um desses storages aqui, na minha nave. Pronto. Vamos guardar itens. Qual é o plano? Qual é o plano? O plano é ir para lá e não morrer. É? Para começar. Quer já ativar o planeta todo? Não, o quê, mano? É só um e ele ativa o centro. Para a gente poder viajar para a lua quando a gente quiser. Então, chegue aí. Pronto, sim, sim, sim. É isso, é isso. É só um e o centro. É isso que queres? Pronto, é isso que nós vamos fazer. Então, precisamos de... Mas para o que é que eu vou levar? O que é que precisa levar para ativar lá? Então, precisamos de gerador, não é? Ah, precisa levar energia, não é? Ok, o que mais nós temos que levar? Nós temos que levar dois zincos. Ou a gente empacota o caminhão. E leva o caminhão com um monte de bateria. Por que a gente... Por que não? Não com um caminhão com uma bateria. Porque a gente não precisa levar resina. Se a gente for com um caminhão. Vou empacotar o caminhãozinho. Nosso tratorzinho. Quer preparar assim meus itens? Ei, precisa de outro. Não, já agarramos tudo. Já agarramos tudo. Não, não, não. Precisa de outro empacotador. Tem... Onde é que... Um para o caminhão e um para cá? Tem aqui, eu posso fazer. Não, um para levar o caminhão. Outro para trazer o caminhão. Compactar. Pronto. Caminhão compactado e comigo. Está muito bugado o jogo, velho. Está crashando direto para o Arthur. Então, esse episódio por enquanto é só em milhafre. Como o Arthur não está aí, nós vamos precisar levar a cadeira. Então, estou fazendo mais uma armazenagem para a gente levar lá. Tá, então antes de ir para a lua, pessoal. É importante que vocês tenham um pouco de blenda, tá? Que é um material que faz zinco. Depois que vai para a fundição. O milhafre está pegando aqui um pouco de blenda. Para a gente poder trabalhar, a gente precisa de dois, né? Bom, então, pessoal, tendo dois blendas, tá? É mais que o suficiente, como eu falei para vocês. Um é para ativar o núcleo e o outro é para pegar o item extra para poder ativar lá ou aquela parte do espaço, tá? Que é para poder ativar o portal entre os dois planetas. Está tão bugado que os cordões estão não aparecendo. Então, ainda aí. A conexão entre eles. Também, também aqui. Joguinho, vou dizer, viu? Eu estou com os dois foguetes e estou com o caminhão também. Certo. Milhafre, leva o foguete só para segurança. Então, vamos lá. Entra aí no foguete. Vou entrar nesse. Vou entrar no outro. Porque lá a gente vai ter o caminhão para poder ajudar a gente a se deslocar até o obelisco. E para também ter oxigênio. Então, vamos lá. 3, 2, 1, lançar. Lançamento simultâneo de SpaceX. Já está. Elon Musk, vê isso. Contrata nós. Show. Estamos no espaço agora. Lançar para... É a própria lua do planeta, não é isso? É, sim. Desolo? Beleza. Vamos até desolo, então. Você viu? O seu motor estourou e pareceu que você tinha batido em mim, você viu? Foi simultâneo. Se der para pousar perto do obelisco, é excelente. Não dá. Eu acho que... Espera aí, espera aí. Calma, calma. Vamos esperar dar a volta. Vamos esperar dar a volta. Tá. Tá vendo essa bola da esquerda? Mais próxima da gente? Vai para ela agora. É a mais próxima. Ah, tu clicou e eu não posso clicar. Tá, acho que vai aparecer isso. Você clica. Deixa eu ver. Meu Deus, eu pousei num buraco. Apareceu para você? Não. Não? Eu vou dar a linha em cima. Vou... A norte. A norte não, acima. Eu acho que é oeste. Vai, só pode pousar um foguete no lugar? Pior que eu estou bem pertinho do obelisco, velho. Bem pertinho mesmo. Tem muito composto aqui onde eu estou. Tá. Depois... Estou indo em direção aqui ao... Se não cair nenhum buraco e morrer no caminho. Traz no obelisco. Em direção ao obelisco. O jogo... O bug do jogo ataca novamente. Milhaf está de volta no planeta da gente. Não sei porquê. Então, eu estou indo em direção ao obelisco aqui. Ai! Não, meu Deus. Ah! Não, não. Dá para o quê? Dá para descer aqui. Uhul! Tá. Só que não dá para subir aqui. Vai ficar aqui perto. Ok. Pronto. Ah... Pelo menos nós temos oxigênio. Temos que conectar agora um milhão de geradores. Bom, agora nessa lua ela gira tão rápido, pessoal, que o sol vai e vem muito rápido também. Pronto. Então... Ah, tem mais um? Tem. Vamos botar aqui. Maravilha. Então, vamos acionar todos os geradores. Vamos acionar todos os geradores. Ok. Tá funcionando no máximo? Ai! Ficou muito rápido. Ok. Ativamos aqui, então. Vamos lá, pessoal. Ahn... Tá aqui? Ok. Então, depois de recarregar o jogo, o Milhafro chegou aqui no mesmo lugar e infelizmente ele está sem nenhum item. Ou está com seus itens? Tânio. Tânio! Eu tô ninho! Eu tô ninho! Aleluia, velho. Graças a Deus. Eu já estava muito acedo aqui já, velho. Tá. Então, Milhafro, nós vamos escavar para baixo levando o trator com a gente. Boa. Eu tô com os geradores aqui para abastecer o trator, se precisar de energia. Mas eu vou deixar aqui alguns. Não preciso levar todos, não. Pronto. Aí, quando a gente chegar no centro do planeta... Ah, você vai perder o trator. Não. A gente empacota ele e vem para a superfície. Porque... Exatamente. O obelisco está... Cadê ele? Está bem ali. Está bem pertinho. Está lá na frente. Está vendo ali, Milhafro? Sim, sim. Eu vi, eu vi. Está aqui uma nave. É, tem uma nave aí. Deixa eu trazer ela para cá, senhor. Pronto. É minha, é minha. Pronto, deixa ela aqui. Eu vi o congelador para te ajudar. Pronto, tá. Então, vamos... 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 Vamos para uma área mais protegida aqui, assim. Vamos ver. Bora. Pronto, ele está levando o trator. Se ele não cair no meio do planeta, tudo certo. Aêêêê. Acho que a cavada mais rápida para o centro do planeta do mundo. É, ele vai morrer. Ó a caverna. Peraí, 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 peraí. Quase que morri. Estamos em um sítio diferente. Ai, não. Não estamos de nada. Está indo certo. Uou! Ai. Olha o trator. Oi, está aqui, está aqui. Então. É. Cara, que estratégia nova. É, então. Aí, olha. Leva só o trator. Mais um. Eita, agora a gente morre. Não, 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 não. Não, 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 não. É, agora, é, agora, é, agora. Eu não morri, não. Eu não morri, não. Cadê o trator? O trator está aqui. Cadê você? Cheguei. Eu não acredito. Isto é impossível. Estamos usando o jogo contra ele mesmo, velho. Melhor, agora, agora. Eita, apedou aqui. Está difícil quebrar isso aqui, hein? É. Eu estou sem energia? Ah, eu estou sem energia. Espera aí, deixa eu ativar um gerador aqui na minha bolsa. Pronto. Agora eu posso ajudar a cavar. Ah, eu estou cavando? Nem sei se estou cavando. Agora eu estou cavando. Porque você começou a descer vertiginosamente. Oh, achamos. Achamos já. Aê. Como assim? Eu estou tão rápido. Não vou morrer, não, né? Não vou morrer, não, né? Uh. Uh. O trator, o trator. O trator está indo embora. Chega nele que ele é a nossa sobrevivência. Aê. Ah, deixa eu entrar nele. Tcharam, tcharam, tcharam. Uhul. Isso é um trator. É um cortador de relva. Socorro. Alguém para esse trator. Deixa eu pegar a carreira aqui. Aê. Consegui? Consegui? Não, não. Sobe. Sobe. Aê. Aê. Ok. Bom. Ah, chegamos. Ai. Eu estou girando de volta. O que é isso? O que é isso? Isso aqui é muito doido, velho. Tá, deixa eu ir para cima de novo. Tchau, meu amigo. Vamos lá. Eu vou fazer o que o Arthur fez de afobado da outra vez, tá? Quando a gente bota a primeira vez, o que acontece, ó? Pronto. Maravilha. Aí a gente pega... Cadê o outro? Não, não. Agarra aquele. Senão vai bugar ainda mesmo. Pronto. A gente pega um. Isso. Vai bugar se deixar de ir. Isso. Agora bota o outro aí. Pronto. Isso é para ativar o que está lá na Lua. Pronto. Agora... Aí está. Vamos lá para a parte de cima primeiro. É, vamos colar. Eu vou no trator porque com certeza vai ser divertido. Pronto. Maravilha. Então vamos pegar uma das que a gente colocou e ativar. Vamos teleportar depois para o satélite, né? Exatamente. Não, a gente vai para a Lua. Não, daqui... Tem que ir para o satélite, né? O satélite, sim. Tá, então... Tá, bora. Eu vou deixar o caminhão aqui. A gente pega ele na volta. Ok. Exatamente. Aí agora a gente vai, pessoal, para o satélite. Quer dizer, tem que esperar para a animação do milhafre. Chegamos. Cadê a plataforma agora? Pronto. Vamos botar o segundo bloco na Lua. É aqui? Acho que sim. O mesmo símbolo. Pronto. Ativamos agora o segundo anel de energia. E nós podemos teleportar de volta para a Lua agora, pessoal. Então, agora vamos empacotar o nosso amiguinho. Vem, falta aqui uma coisa. Espera aí. Vai sair voando, vai sair voando. Peguei ele, peguei ele. Não, não. Ah, droga. Vê lá em cima, né? É, pega ele. Olha o milhafim lá em cima, vai. Esse núcleo é muito loucão, velho. Vem para cá. Vamos gostar. Vamos para a parte de cima do planeta agora. E vamos pegar os foguetes para voltar para a nossa base. Tá, chegamos aqui. Deixa eu pegar os itens que estão aqui agora. Deixa eu botar isso aqui. Entra no foguete. Vamos embora? Não, calma. Não quer ir para o Loframita? A gente já pode teleportar para cá, né? Então, nós temos essa facilidade agora que a gente já desbloqueou, né? Exatamente. Então, a gente não precisa mais de foguete. Então, vamos lá. Lançamento sincronizado. O Space X em 3, 2, 1. Simbora. Opa, agora sim. Apareceram coisas do lado de fora do nosso foguete. Você está vendo? Sim. Ué, uita. Mais uma vez, docagem perfeita. Melhor do que o Kerbal. Ih, requer propulsor. Você tem propulsor? Eu tenho propulsor ainda. Ah. Você tem? Eu tinha. Você pousou pelo menos perto do velhisco? Não, calma, calma, calma. Calma. Bom, o meu está montado aqui. Bom, você tem o trator, né? Você pode juntar os panos de bunda e ir com o trator até o velhisco e de lá ir para o planeta. A gente vai perder o trator, mas a gente pode buscar teleportando, né? Bom, apesar de a gente ter perdido dois foguetes porque o Milhaff fez outro por causa do bug, a gente pelo menos vai conseguir voltar pela lua para recuperar isso tudo, o que já é uma boa vantagem, né? Porque a gente já destravou o planeta. É ali. Vamos embora. Então, realizando o pouso. Quando vocês vão te esperar, hein? Minha nave deu uma cambalhota aqui. Aê, mas ela pousou. É, mano, fiz. SpaceX está por fora aqui, rapá. Pronto. Chegamos então, pessoal. Destravamos mais um planeta. Mais um planeta não, a lua, né? E o jogo, a história do jogo é basicamente isso. Tem que fazer isso com todos os planetas. Só que à medida que a gente vai avançando, a dificuldade vai aumentando porque ele vai precisar de equipamentos de energia mais forte, né? Como provavelmente um desses geradores aqui grande para poder gerar mais energia. Então, as dificuldades vão aumentando. Então, é uma coisa que... Cada planeta que a gente vai destravando vai precisar de uma coisa mais potente. O Google está passando fogo sem parar aqui, ó. Ai, Astrony. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um gameplay de Astrony. Quero agradecer a mim lá pela participação e pela paciência com o jogo. E se você gostou, você já sabe, deixa o seu like se não gostou. Pode dar um deslike, mas comente sua opinião e é muito importante para este canal. Beleza, pessoal? Confira aqui em cima o canal do Milhafreu. Mais gameplay de Astrony e Live Subnautica. E, claro, aqui em cima tem um gameplay recomendado para você no meu canal. Passa mais um aqui no meu rosto e inscreva-se. Pois ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí